Fala aí galera, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje trago aqui pra vocês uma playzinha com a Asval Porque tem muita gente me falando assim, se ela ainda tá jogável, se ela tá boa E na minha opinião galera, assim ela tá boa ainda porque eles não mexeram nada A parada é que a Assault que tá mais forte tá sendo a Type 25, entendeu? Mas a Asval ainda dá pra brincar, principalmente se você tiver abaixo do lendário Moleque, você rasga, mano, você rasga Se você tiver essa variante aqui ó, da Asval, que é a ação vermelho Eu recomendo vocês usarem ela por causa da mira de ferro dela, mano Ajuda muito, muito mesmo Tem essa Asval também ó, o marcador que é do passe de batalha Eu particularmente não gostei muito da mira de ferro dela Então por isso que eu tô jogando com a ação vermelha ainda Porque ela é bonita e a mira de ferro dela é muito boa E aí galera, eu não mostrei né, a classe que eu usei na gameplay Moleque, a gameplay foi insana, fio Foi um comezebebs ó, maravilhoso A classe usada foi essa daqui Câno de médio alcance MIP 200mm Coronha, esqueleto WC Laser tático, empunhadura, piranha e carregadores de estendido grande B Essa classe aqui é a classe do Heaven, lá do All Might Player lá da Garena Ele destrói com essa Asval aqui, tá bom? Então, tô usando ela, tô gostando bastante E recomendo vocês jogarem com essa classe, tá? Que essa aqui pra mim é a melhor classe E aí eu queria explicar pra vocês outras coisas que eu usei nessa gameplay Que foi o Silêncio Mortal, tá? O Silêncio Mortal, cara, depois que eu vi o Mundial, mano Os moleques jogando no Shield também Decidi fazer um teste E coloquei o Silêncio Mortal Rapaziada, ajuda muito, mano, ajuda muito Principalmente se você tem um fone muito bom, né? O meu fone não é dos melhores, mas ele é bom E aí eu coloquei o Silêncio Mortal pra gente fazer um teste Coloquei, lógico, a persistência, mano Persistência tá a meta E regeneração rápida padrão E é isso, gente Espero que vocês gostem desse vídeo Galera, se gostarem, ó Dá o likezão Se inscreve no canal se for novo E confere se tá ativado o sininho, tá? Tem que deixar ativado o sininho Pra vocês receberem os vídeos aqui do canal É isso, já falei tudo Agora eu vou deixar vocês aí com a gameplay Valeu Caiu, ó Dominação Summit Ih, rapaz Cara, que foda que esse mapa aqui Ele flipa demais Ele flipa muito Mas enfim, vamos lá, galera Vou tomar muita deletada de Type 25 Ah, não é possível, velho Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Mano, aí, ó Os caras jogam o negócio Não pegam nem a A É de ferrar, né, meu Esse aqui eu já vou logo avisando Ela não vai ganhar Do jeito que o time é Os caras simplesmente foi Passou pela A E é isso É louco jogar com o time assim, cara Mas vamos tentar, né Esse cara aqui, galera Ele deleta demais, mano De verdade Esse leal aí, ó E ele joga certinho Ele joga Ele tá jogando no chill, né Olha lá, de novo morri pra ele Oh, delícia Vamos lá Ah, você tá vendo, galera, como que as rolas tá boas? Tipo, dá pra você dar umas deleitadas nos caras. Ó, vamos pegar B. Tem que pegar C. Pegar Czinha aqui. Ó, dá pra tentar ganhar. Vapo, Vapo! Bom, tamo com 10 kills. Tá bem complicadinho da gente jogar nesse mapa aqui. Os caras jogam bem lá do outro time. Mas vamos continuar assim, família. Vamos continuar assim. Eu tô jogando Silêncio Mortal, tá? Tô jogando Silêncio Mortal, porque esse tal de leal... É, eu joguei numa partida com ele que ele só joga no shooter, hein? Ah, beleza, cara. Olha isso, que azar, galera. Meu time é muito... Aê, pegou, pegou, boa. Aê, pegou, pegou, boa. Aê, pegou, pegou, boa. Ah, o cara tá de pistolão. Losing C. É, vai flip, 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 respawn. Toma, dois peido. Nossa, esse é corajoso, hein? De botar a cara. Boa. Olha quem me matou. O leal. O leal. Que best player. We're capturing B. We lost A. Getz up. That's a flight and strike incoming. We lost. Hostile hunter killer drone inbound. E aí, galera, eu slidei na granada, mané. Swarm activated. Simplesmente foi isso que aconteceu. Simplesmente foi isso que aconteceu. Beleza, pelo menos eu matei ali. Peguei na palme. Deixa eu ver se eu lanço ali, ó. Vou tentar lançar ali no meio. Matei um. Lancem pradão. enemy Malaaa. Esse cara não sabe onde eu tava ali, né? Por causa do silêncio. Tomou. enemy Malaaa. enemy Malaaa. tocou Vamos ganhar, time. Vamos ganhar. Jogar no Steel é muito bom, cara. Capturado no Alpha. Cuidado. O inimigo está ativado. Todas as posições estão fechadas. Tive suas posições. Vai, time, segura, time, segura, time. Losing C. É muito perto, lutem mais difícil. Losing A. Não vai ganhar, não vai ganhar. Uhul, ganhamos. Aí, rapaziada. Cara, que partidinha foi essa? Mas como vocês viram, né? Ah, Asval, dá pra jogar. Cara, olha essa jogada que eu fiz. Eu levei os caras a tudo. Dá pra jogar. E essa classe aí é do Heaven, né? Uma classe muito top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não esquece também de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações, que é muito importante. E é nóis. Espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!